Vai tentando tomar iniciativa o time do Havaí. Lançamento é o ataque para Heber. Vai chegar na frente. Colou atrás Heber, Eltinho recebe. Já chamou Kleber Santana, tentou o passe para o Heber. Proteção da zaga, ganhou o Eltinho, bateu cruzado. Passa na pequena área. Já aparece muito bem no jogo lateral esquerdo, Eltinho. De novo o lance, Eltinho ganha dividida, bate cruzado, a bola passa pelo Paulo Sérgio. E fica abraçado a trave ali, teve desvio, escanteio. Debate a defesa havaiana. Olha a sobra no Paulo Sérgio. Vai para a cara do gol Heber, botou na frente. Foi puxado, tocou Heber, pegou o goleiro. Teu a impressão de ter sido puxado ali o Heber. E aí bateu totalmente desequilibrado e muito mal. Travou legal para cima do Barrone. Já saiu na velocidade o Rogerinho. E aí a falta do Eduardo Costa. Bolerão Wagner formou a barreira do Havaí. Bateu o Rogerinho lá para dentro, toque de cabeça para o gol. Gol! Do ABC de Lúcio Flávio. De cabeça aos 19 minutos, vibra o torcedor do ABC aqui na ressacada em Florianópolis. Cobrança do Rogerinho foi perfeita. A alha da zaga do Havaí antecipa-se no lance, Lúcio Flávio. Você está revendo aí. Paulinho Criciúma está ligado na posição do Lúcio Flávio. Ele toca de cabeça, antecipando o goleiro Wagner. Canto direito do goleiro, o ABC sai na frente. Zero para o Havaí, um para o ABC, Lúcio Flávio. Lateral. Impressa ali o Marrone. Marquinhos na frente. Saiu a tabela. Roberto foi para a cara do gol. Limpou, pode marcar o gol de empate. Demorou demais o Roberto. Mas foi uma eternidade para ele finalizar a gol. Ganhou na bola o Michel Benhame. Já está dentro da área. Limpou para a perna esquerda. Voltou na direita, ele cruzou. Está na área. O chute para o gol do João Henrique. Apenas o tiro de meta. Outra chegada perigosa do ABC. E faz um segundo tempo bem mais interessante, né, Paulinho Criciúma? Sim. Melhor organizado. Marcando muito bem, diminuindo os espaços. Errou mais o cruzamento. Marquinhos fica com a sobra. Manda para a área outra vez. Corte da defesa. Vem rebote. Cleber Santana! Passou perto demais o chute do Cleber Santana. E o Havaí tenta na inspiração. Um lance individual. Como poderia ter sido nesse com o Cleber Santana numa noite de pouco brilho.